A campanha de vacinação contra a influência disponibilizada pelo governo de São Paulo encerra no próximo domingo. Por isso, para garantir a proteção, basta comparecer a uma unidade básica de saúde, o BS mais próxima de sua casa. Considerada a forma de prevenção mais eficaz contra a gripe, a vacina é voltada para toda a população acima dos seis meses de idade. Aqueles que se vacinaram no ano passado devem reforçar a imunização novamente, pois o vírus passa por modificações, criando a necessidade de seguir o esquema vacinal anualmente. A ação divulgada nos 645 municípios paulistas aplicou, até 4 de julho, um total de 9 milhões de doses.